Um cara trabalhador, que acreditava no amor Levava a gata pro cinema, fazia surpresa com buquê de flor E ela cheia de neurose, sempre com as mesmas loucuras Foi por causa dessa desgraçada, que eu virei virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua Eu sou David Bolado, e tô lançando mais uma Suas amigas não podem me ver, que elas vêm empinando a bunda A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua Ele era trabalhador, e acreditava no amor Levava sempre no cinema, fazia surpresa com buquê de flor Minhas amigas sempre com neurose, dizia que isso era frescura Na filha dessa desgraçada, ele virou virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua Um cara trabalhador, que acreditava no amor Levava a gata pro cinema, fazia surpresa com buquê de flor E ela cheia de neurose, sempre com as mesma loucura Foi por causa dessa desgraçada, que eu virei virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua Eu sou David Bolado, e tô lançando mais uma Suas amigas não podem me ver, que elas vêm empinando na bunda Empinando na bunda, empinando na bunda Empinando, empinando, empinando na bunda A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, se eu virei virar lata da rua Ele era trabalhador, e acreditava no amor Levava sempre no cinema, fazia surpresa com buquê de flor Minhas amigas sempre com neurose Dizia que isso era frescura Na filha dessa desgraçada, ele virou virar lata da rua A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua Ei, psiu, você curtiu mais uma do baú de funk? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua